É isso aí, cadascão, treco! Oh, oh, oh! O mundo dá falta, se olha eu em cima, continuo apaixonado Com aquele ser desprezo, criei um drink irado Mistura, ó, põe a mão pra cima, bate duas palmas, duas Brinde de novo Que não me ligou Que deixou solteiro Doce palminha, duas, duas, um, dois Um brinde pra ela Que não me ligou Que deixou solteiro Atenção, atenção, pega um litro, completa a sua dose Copo pra cima Levanta, prepara, mistura Brindou Se brindou tem que beber Se brindou tem que beber Tchim, 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 tchim Que não me ligou Tchim, 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 tchim Ela me deixou solteiro Tchim, 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 tchim Cês tão gostados? Então põe a mão pra cima